E agora, gente, pra começar essa receitinha, o que a gente vai precisar? Vamos aqui, primeiramente, ligar o fogo. Vou acrescentar uma colher de sopa de azeite. Vamos deixar dar uma leve aquecida. Vamos precisar, gente, de peito de frango. No caso aqui, eu tenho meio peito de frango picadinho. Já vamos dar uma temperada. Vou acrescentar um pouquinho de colorau, pimenta do reino, tempero baiano, açafrão. Vou adicionar também orégano. E um pouco de sal. E vamos, gente, deixar refogar bem o nosso frango, tá? De vez em quando, você dá uma mexidinha. Vou acrescentar uma cebola picada. Três dentes de alho picado. Dá mais uma refogada. Vou acrescentar pimentão, tá? Verde, a gosto. Cheiro verde, a gosto. Abobrinha, gente, é uma xícara de chá. Vamos precisar também de abóbora. Vamos também, gente, acrescentar o repolho, que é a quantidade a gosto. Mais ou menos aí, uma xícara de chá, tá? E vamos precisar também, gente, de couve, tá? Vamos, então, agora, dar aquela misturada. Vamos acrescentar a água. A quantidade da água, gente, você tem que ir observando, tá bom? Se você quiser uma sopa com mais calda, você vai acrescentando conforme vai fervendo. Bom, gente, eu vou tampar, tá? E agora vocês vão deixar aí em torno de uns 25, 30 minutinhos. Até aqui, os nossos legumes, gente, ele dá aquela desmanchadinha, tá bom? Fica bem molinho, tá ok? Então é só esperar. Primeira coisa a se fazer é ligar o fogo, né, minha gente? Vou adicionar uma colher de sopa de azeite. 200 gramas, gente, de bacon bem magrinho, tá? Esse daqui, ó, eu acrescentei um pouquinho de azeite, porque ele não solta tanta gordura assim. Então vamos deixar dar aquela fritadinha. Meus amores, ó, já está bem douradinho. Agora eu vou acrescentar um gomo de linguiça calabresa, cortada em rodelinhas. Três dentes de alho. Meia cebola picada. Um tomate bem picadinho. Pimentão, gente, a gosto. E vamos deixar dar aquela refogada. Bom, gente, refoguei bem aqui, mais ou menos, por uns cinco minutinhos. Agora o que você vai precisar? De feijão. Eu tenho aqui duas xícaras de chá de feijão já cozido. Não está temperado, está sem o caldo. Mas se você quiser, pode colocar com caldo também, tá? Duas batatas já cozidas e cortadas assim em cubinhos. Uma cenoura já cozida também. Uma xícara, gente, de chá de macarrão de sua preferência. Cheiro verde. Vou acrescentar também pimenta do reino. Tempero baiano. Lembrando que os temperos, gente, é a gosto. E vocês colocam aí o que vocês têm na sua casa, que já tem de costume, né? E o sal. Como tudo está sem sal, gente, você coloca depois a água e vai experimentando, tá? Dá uma mexidinha. Olha que delícia, gente. Se vocês pudessem sentir o cheirinho, que maravilha. Vamos cobrir com a água quente. Vocês repararam que está tudo já cozido para facilitar e para ser mais rápido o preparo. Ó, mexe bem. Não coloca mais sal agora. Por quê? Porque como vai dar uma fervida, a linguiça calabresa, o bacon também já contém sal. Então você espera, depois você experimenta, vê se tem necessidade de colocar mais sal ou não, tá? Você vai deixar aqui até esse caldo ele dar um pouco assim, sabe? Dá uma engrossada. É só deixar, a gente tem que esperar. E para começar, meus amores, é muito simples. Eu vou começar ligando o fogo. Aí aqui eu vou adicionar uma colher de sopa de azeite. E uma xícara de chá de bacon, assim picadinho. Vamos deixar aqui fritar bem o bacon, tá bom? Bom, gente, agora que o bacon ficou bem fritinho, eu já vou acrescentar meia cebola picada. Três dentes de alho picado. Vou dar uma leve refogada. Refogou. Agora eu vou adicionar dois tomates picados. E vamos deixar dar uma desmanchada aqui. Agora, já vamos temperar aqui com orégano. Para baixar o fogo, deixar em fogo baixo. Tempero baiano. E lembrando que os temperos, eles são a gosto, tá, gente? Ou seja, vocês podem usar aí na casa de vocês o que vocês já têm o costume de usar. Aí também vou acrescentar colorau. Pimenta do reino. E o sal eu vou deixar para acrescentar só depois. Dá uma mexidinha. Vou adicionar, gente, duas xícaras de chá bem cheia, tá? De frango cozido e desfiado. E aqui, pessoal, eu tenho brócolis, couve-flor e cenoura, tá bom? Agora, duas xícaras de chá de macarrão de sua preferência. Pimentão verde picado a gosto. Cheiro verde a gosto. Vamos misturar bem. E agora, eu já acrescento o sal. Lembrando que nada aqui tem sal, só o bacon. Então, toma cuidado também, que o bacon vai soltar já um pouco, tá? Vamos adicionar a água. Vamos misturar bem. Qualquer coisa, depois, no outro processo, quiser acrescentar um pouquinho mais de água, vocês acrescentam, tá? Porque tem gente que gosta da sopa um pouco mais calda. Agora, vamos tampar. E agora, o que vocês vão fazer? Vão deixar pegar pressão. Quando pegar pressão, aí você começa a contar sete minutinhos, tá bom? Aí você desliga e deixa a pressão sair sozinha. Vamos só aguardar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.